Os Kefren e Keops, ou Kufu, aqui perto de Yinsé, elas estão imitando o cinturão de Órion. Só para por aí, porque tem alguns ufólogos que já querem... Ah, ali era o lugar que o disco voador pousava, tudo é bobagem, não tem nada a ver. Mas que eles faziam um estudo das estrelas e deixavam ali imitando o Órion, deixavam. Olha aqui. O Sul tá pra baixo, esse livro que eu peguei está de ponta cabeça, viu? Se você pegar o mapa estrelar, aqui você tem Órion, as Três Marias, as quatro estrelas em volta, e aqui você tem Iridanos, igualzinho aqui, você tem também as Três Pirâmides, quatro em volta, e aqui você tem o Rio Nilo. Por que eles imitaram Órion? Porque Órion estava no centro da atenção deles. E por que Órion estava no centro da atenção deles? Aqui está Órion, o caçador, aqui fica Taurus, que na época era o dragão, e aqui fica Lepus, logo aqui embaixo. Por que Órion era o centro da atenção? Não sei. Mas me chama a atenção que Ellen White não sabia nada disso, e uma vez Deus também mostrou pra ela que de Órion se ouviu a voz de Deus. E que a volta de Cristo, que dali desceria a Nova Jerusalém. Como eu não sou astrônomo e não quero errar, as fontes que eu vou pegar pra vocês agora vêm da NASA, viu? www.nasa.gov. Não é nada de www, é o mesmo.com.br, é um negócio que ninguém sabe de onde que veio. Aqui está uma foto de Órion. As Três Marias, e as quatro estrelas em volta. Essa aqui, estão vendo que ela é maior do que a outra, mais amarelada? Ela tem um nome curioso, é a estrela de Betelgeuse. Ela, olha o tamanho da órbita da Terra, olha o tamanho da estrela de Betelgeuse. Olha a órbita de Júpiter. Ela é mais de 400 vezes maior que o nosso Sol. Ela é enorme, Betelgeuse. E me chama a atenção que eles falam que Betelgeuse, os astrônomos estão tentando achar de onde vem esse nome Betelgeuse. Eles têm uma hipótese, mas não uma certeza, que é uma corruptela do árabe, Yad Al-Jawá, Jawzá. Que significaria a mão daquele que está no centro, ou a casa dos gêmeos. Mas eu tenho uma outra hipótese. Essa estrela, chamada Betelgeuse, que está justamente no ombro de Órion, e que está a 1.400 anos-luz da Terra. Bom, se a luz propagar a uma velocidade de 400 mil km por segundo, 300 mil km por segundo, velocidade regular, alguns pensam que ela é variável, tem alguns físicos que estão dizendo que a velocidade da luz pode variar. Vamos deixar isso para os físicos discutirem? Nessa velocidade, 300 mil km por segundo, dá para você circular a Terra sete vezes, em um segundo. Então imagina, em um segundo você já tinha rodado a Terra sete vezes. Mesmo nessa velocidade, você gastaria 1.400 anos para chegar até Betelgeuse. Aqui eu tenho uma foto do Hubble, mostrando o Órion e a Betelgeuse aqui. Agora, qual é o nome da estrela mesmo? Betelgeuse. Ela me lembra uma história da Bíblia. Jacó um dia teve um sonho. Ele dormiu num gramado, ou num lugar, talvez não tão gramado que era deserto, mas num lugar como esse, sozinho, olhou para as estrelas no céu, colocou uma pedra como travesseira e teve um sonho. Ele viu o anjo de Deus subindo e descendo, ligando a Terra até o céu através de uma escada. E quando ele acordou do sonho, ele ficou tão impressionado que ele disse o seguinte. Despertado, Jacó, do seu sono, disse, Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E tremendo, disse, Quão magnífico é este lugar. É a casa de Deus. Casa de Deus em hebraico, Betel. Você não fala Betânia? Betania, casa das Tâmaras. Belém, Betlehem, casa do pão. Betseida, Betsaida, casa da misericórdia. Betel, casa de Deus. É a casa de Deus, Betel. E é a porta dos céus. E é o lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de? Betel. Não ouvi? Betel. Qual que era o nome da estrela? Betelgeuse. Betelgeuse. Casa, portal da casa de Deus. Ellen White também não sabia disso. Está no ombro de óleo. Eu penso que essa Betelgeuse que está aqui é um nome já dado antigo, porque de alguma maneira, eu já mostrei para vocês através da arqueologia, havia uma tradição que ali era a porta do céu. E eles escolheram a constelação de Órion como símbolo para explicar para a humanidade o grande conflito entre as forças do bem e do mal quando um ser alado foi expulso do céu por um guerreiro. E nós temos a versão bíblica disso quando Jesus expulsa Satanás do céu. Agora, as três Marias vistas de perto, aquele vídeo que eu vou repetir no final, olha como elas são lindas. Estão vendo? Você vê de longe e não imagina tudo isso. Aqui está a constelação, a nebulosa cabeça de cavalo. Que ela tem o formato da cabeça de um cavalo. E dentro de Órion, eles estão descobrindo uma coisa que fascina os astrônomos. Uma luminosidade muito intensa que já tem tomado conta dos astrônomos desde a década de 60, 50. Depois, com telescópios cada vez mais sofisticados e o Hubble, eles estão tirando fotografias e estão intrigados com essa luminosidade que aparece. Além disso, tem um trapézio de estrelas ali dentro que chama atenção com esses pontos brilhantes. Eles não sabem dizer o que são esses pontos brilhantes. Estão vendo esse tanto de pontinho brilhante? Eles não sabem o que é isso. E a luz é muito intensa. Teorias que eles pensam. Bom, vários astrônomos, eu vi vários artigos da NASA ali, artigos indexados, científicos, não só da NASA, mas de links de outras universidades ali que estão linkados na NASA. Alguns astrônomos pensam que Órion seria um buraco negro. Bom, se Órion é um buraco negro, é estranho porque um buraco negro não emite luz. E Órion emite luz. Deixa eu mostrar rapidamente o que é um buraco negro, para você poder entender. Isso aí seria um buraco negro. Imagina que eu pegue um objeto aqui e jogá-lo para o céu. Eu jogo, esse objeto vai subir até uma determinada altura e depois vai cair. Quanto mais força eu colocar na mão, mais rápido ele vai, mais alto ele sobe. Aí uma hora ele acaba caindo. Agora vamos supor que eu consiga mandar esse objeto com tal velocidade, tal velocidade, que ele suba, 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 suba e consiga escapar do campo gravitacional da Terra. O que vai acontecer com ele? Ele vai embora para o espaço. Ele vai voltar mais, não é? Então, em física, você calcula o que eles chamam de V, é velocidade de escape. Ou seja, a que velocidade o objeto tem que sair da minha mão para conseguir escapar da gravidade da Terra e não voltar mais. Um buraco negro tem tanta gravidade, tanta gravidade, que ainda que você mande um objeto à velocidade da luz, ele volta. Ele acaba caindo de novo, de tanta gravidade que tem. Imagina que você enche uma pia d'água e solte o ralo, a água começa a descer e vai formando um túnel, não vai? E se você picar um monte de papel ali naquela água, aqueles papéis não vão ser engolidos ali pelo túnel? Esse é um buraco negro. São túneis que estão sendo o espaço e engolem tudo. Só que, caso proceda que Orion seja um buraco negro, o estranho é que ela emite luz. Outros astrônomos têm outras ideias, que Orion podia estar repleto de quasars. Quasars são pequenos objetos flutuantes no céu que viajam a velocidade de 98% da velocidade da luz. E eles emitem de cento por segundo energia que daria para superar a Terra de eletricidade por milhões de anos. E eles emitem num segundo. Alguns pensam que seriam planetas novos. Se forem planetas novos, é interessante que nós teríamos pela primeira vez a astronomia admitindo planetas que não vivem em torno de estrelas. Que não vivem em torno de estrelas. Seriam estrelas, novas e supernovas. Estrelas e planetas, um sistema solar desconhecido. Proplides, discos protoplanetários. Hoje, a ideia mais corrente entre os astrônomos, a partir do ano de 2005 para cá, é que ali em Orion existe um grande berço de estrelas. E eles estão estudando Orion. Orion hoje é a constelação mais estudada, a nebulosa, porque ali é um berço de estrelas. Ali mostra como o universo surgiu. E eles ficam pensando em se ultrapassássemos aquele túnel, aonde que nós daríamos? E o que mais assusta é a nebulosidade que vem lá de dentro. Esse jato de luz aqui. Eles não sabem explicar. Aqui só uma dica de um dos artigos da NASA que eu li. Olha o que eles dizem aqui. Eles estão assustados porque ele fala que, olha, esta imagem do telescópio, ele mostra a imagem, revela uma intrigante nebulosidade.